Eu quero, de imediato, valorizar esse evento. Sem dúvida, esse espaço proporcionado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz faz com que ele esteja cumprindo a sua missão, a sua razão de si. Esse encontro para discutir uma pesquisa, para entregar, na verdade, uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos, o Foresight sobre o Laboratório Anchipe, proporcionou uma reunião aqui de dirigentes, pesquisadores, de conjuntas unidades, gerando uma dinâmica muito boa, gerando, de fato, uma ação política institucional. Eu acho que, de outro lado, ele não só traz as contribuições, como provoca a Fiocruz, como sintetiza desafios para a Fiocruz, incluindo a análise das suas competências, como analisa como a Fiocruz pode e deve aproveitar isso que foi claramente identificado como uma janela de oportunidades do ponto de vista tecnológico. O Laboratório Anchipe não é um futuro. O Laboratório Anchipe é algo que está muito presente já. A questão é para quem. E, desse ponto de vista, a Fundação Eduardo Cruz, e, no nosso caso, através do IBMP, cumprindo um papel de desenvolvimento e já numa perspectiva de entrega muito rápida, muito do ponto de vista de tempo, de um produto para diagnóstico de zika, dengue, os quatro solutipos, chikungunya, febre amarela, inclusive com discriminação de selvagem vacinal. Então, nós tivemos a oportunidade não apenas de discutir o resultado da pesquisa, do Forsyth Laboratório Anchipe, como apreciar uma iniciativa pioneira da Fiocruz, não apenas do IBMP, mas que reúne competências do IBMP com várias unidades da Fiocruz, em especial o Instituto Carlos Chagas, com a meta de colocar no mercado, no início de 2020, o primeiro Labonship desenvolvido inteiramente com propriedade intelectual nossa, do sistema Fiocruz, através do IBMP. Eu diria que sucesso esse evento, parabéns à iniciativa do Centro de Estudos, parabéns à Fiocruz, e que esse desafio discutido hoje aqui nos proporcione novos movimentos, ação política mais concreta, capacidade de entrega mais efetiva ao SUS, coordenação das competências internas da Fiocruz nesse outro dos campos, para que novos projetos alcancem sucesso e a Fiocruz cumpra o papel que tem em relação ao SUS, à sociedade brasileira, do ponto de vista da saúde e do desenvolvimento econômico e social do país. O Forsyth Laboratório Anchipe é muito importante para a Fiocruz, porque é uma avaliação de uma metodologia que, dentro de um contexto de pesquisa, ela já existe há algumas décadas, ela vem sendo desenvolvida há algumas décadas, mas que não tem ainda a sua maturidade na entrega de produtos para a sociedade. Visando a entrega e a melhoria da saúde da população brasileira, e sendo essa a missão do Fiocruz, vem um momento muito oportuno, porque nos permite conseguir aplicar diversos diagnósticos e metodologias de acesso a concursos baixos, de acesso à população num local de necessidade. Nesse contexto também, a Fiocruz e o IBMP, vem desenvolvendo um projeto de laboratório para diagnóstico, no momento de doenças infecciosas, como zika, dengue, ticungunya e febre amarela selvagem e vacinal, para poder fazer a identificação no ponto de necessidade. Isso e poder reportar o resultado do paciente em poucas horas, ao invés de ter que esperar, por uma necessidade de uma central analista, tem que esperar muito mais tempo do que isso. Bem, esse estudo prospectivo do qual nós estamos lidando hoje, ele tem uma importância muito grande para o Fiocruz, porque trata-se de uma tecnologia que permite um empoderamento de populações remotamente localizadas, tanto do ponto de vista geográfico, quanto também do ponto de vista econômico, social, e com isso nós conseguimos levar a mesma qualidade de diagnóstico e, eventualmente, até de tratamento para populações remotas, como a gente tem hoje para as populações localizadas nos grandes centros. Para o Fiocruz, ele tem também a importância crítica de permitir o acesso a informações de caráter epidemiológico sem precedentes, e, além do que, atacar questões de saúde pública que são um problema não só para o Brasil, mas também para todo o mundo. Então, acho que é um primeiro passo na direção certa, não só para diversas divisões da Fiocruz e várias partes do Brasil, mas para a instituição como um todo, e é uma tecnologia de absoluta necessidade para um país como o Brasil. Legenda Adriana Zanotto